E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você tá? Olha, no vídeo de hoje nós falaremos uma notícia educacional da Taylor Swift. Exatamente. Então, deixe o seu like, inscreva-se no canal e vamos direto para a notícia. Taylor Swift será tema de curso universitário em Harvard. É fã de Taylor Swift e não sabe o que prestar no vestibular? Aqui vai uma dica pra você. Em 2024, a cantora será tema de mais dois cursos universitários. O primeiro deles terá espaço na grade de Harvard, uma das mais prestigiadas universidades do mundo. O segundo, por sua vez, será lecionado pela Universidade da Flórida. Em Harvard, o curso Taylor Swift and Her World, Taylor Swift e seu mundo, em tradução livre, será ministrado pela professora, poetisa e crítica Stephanie Burt. Que é essa senhora aqui, a Stephanie Burt. A Stephanie Burt foi ela que escreveu esse livro aqui em 2002, esse livro para crianças, que se chama We Are Mermaids. Ou seja, nós somos sereias. E esse aqui é um livro que compõe a parte da literatura trans para crianças. Então, diz o seguinte, na Universidade da Flórida, o curso Narrativa Musical com Taylor Swift e outras artistas icônicas será ministrado por Melina Jimenez. Este, por sua vez, irá aprofundar-se na discografia de Swift, sua composição atemporal. Além de se aprofundar em artistas icônicas como Aretha Franklin, Billie Holiday e Dolly Parton. E então, o que você achou? Você iria para uma universidade para estudar o conteúdo, a vida e a obra da Taylor Swift? Ou ainda, enviaria o seu filho, a sua filha, para estudar esse conteúdo? Eu gostaria de saber a sua opinião. Deixe nos comentários abaixo. Pessoal, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.